Eu quero começar esse vídeo mostrando essa foto pra vocês aqui, que eu já mostrei anteriormente, nem me lembro qual foi a circunstância, mas é uma foto tirada em 1945, naquilo que foi conhecido como Conferência de Yalta. Então, nessa foto você tem os três líderes das maiores potentes na época, por um lado, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, e o Stalin, que era o ditador da União Soviética. Então, esses três, que representavam visões bastante diferentes, políticas, você tinha um democrata, um presidente democrata, que foi responsável por implementar o New Deal, que foi o maior pacote de estímulo econômico nos Estados Unidos, um pacote bastante intervencionista do Estado na economia, você tinha o Churchill, um político conservador do Reino Unido, e o Stalin, que era socialista. E nessa Conferência de 1945, eles se reúnem para decidir o fim da Segunda Guerra Mundial, que estava ali ainda acontecendo, já despontava a possibilidade da vitória naquele momento, já ficava mais claro que a Alemanha perderia, e também como preparar a estabilidade do mundo pós fim da guerra. Então, você tem três pessoas que são pensadas como antagônicas, em muitos sentidos, em termos políticos, ideológicos, e que depois da guerra se configura mesmo, a Guerra Fria, então você vai ter potências ocidentais capitalistas versus potências orientais comunistas, mas naquele momento eles se reuniram entendendo, compreendendo a necessidade do diálogo. Por que eu mostro essa foto aqui para vocês de novo? Porque ontem, um debate que ocupou as redes sociais, foi de uma troca de apoio, ou uma troca de mensagens, entre o Lula e o Dória, o João Dória. Eu vou ler para vocês as mensagens aqui, e depois a gente vai analisar um pouquinho melhor o que aconteceu. Então, foi o seguinte, Lula comentou isso aqui, olha. Nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos. O Dória retuitou essa imagem, publicou essa imagem lá e disse o seguinte. Temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Em seguida, você viu muita gente apoiando esse gesto de aproximação dos dois, mesmo que seja virtualmente, de apoio ao trabalho do Dória e do Witzel e de outros governadores e prefeitos que estão agora combatendo a pandemia. Enquanto outros, como a Vera Magalhães e o Carlos Andreasa, viram nisso um erro. Principalmente um erro político do Dória. A Vera Magalhães escreveu um artigo para o Estadão no qual ela dizia isso, que era um erro político dele e que isso serviria de munição para o bolsonarismo contra o Dória, contra o PSDB, surfando na onda antipetista, que é uma onda na qual a Vera Magalhães surfou também. Ainda surfa, na verdade, né? O tom das mensagens posteriores dela dá a entender um grande ódio contra o PT, contra o Lula, um desprezo, dizendo que o Dória tem muito a perder a se aliar com um mero preso, sendo que isso está bem longe de ser verdade. O Lula não é um mero preso, não. O Lula é um dos maiores líderes políticos que já esteve na história do Brasil recente, você gostando ou não dele, você discordando ou não dele, é um símbolo de um momento no Brasil de prosperidade recente. Então, não é um mero preso, na verdade, é um símbolo muito maior do que isso. A gente vai analisar um pouquinho mais posteriormente. Ela foi muito criticada por essas mensagens dela, né? Muita gente, muitos jornalistas escreveram para a Vera Magalhães, criticaram. Muita gente que havia adotado um tom mais apaziguador com a Vera Magalhães nos últimos tempos aí. Porque na medida em que ela começou a criticar o Bolsonaro, muita gente passou a retuitá-la também, foi e caiu pesado sobre a Vera Magalhães, porque, de fato, nesse momento, esse tipo de aproximação, ela não apenas pode ou deve ser aplaudida, como ela é necessária. O problema não é que você veja a aproximação entre diferentes líderes políticos, entre diferentes agentes políticos, é que você tenha, por exemplo, um presidente que está em desacordo com isso, que vai na contramão, não apenas do que está sendo feito no Brasil, pelos governadores e prefeitos, e criticando esses governadores e prefeitos, mas que está em desacordo com o resto do mundo inteiro. O Bolsonaro está em desacordo com o resto do mundo inteiro. Está em desacordo com o Trump, está em desacordo com a Europa, está em desacordo com a China, está em desacordo com praticamente todos os países do mundo. Então, não é uma questão mais de ideologia, de lado ou de outro lado, ou de esquerda ou de direita, ou de Lula versus Dória, ou PSDB, PT. É uma questão de sanidade, é uma questão de pensar o desafio diante de si. Eu mostrei para vocês ontem aqui, cenas do Equador, que é um governante de extrema-direita, bem tipo o Bolsonaro também, o Lenin Moreno, e, na verdade, as consequências são catastróficas. Não dá para negar a realidade. A ideologia é uma interpretação da realidade, mas a realidade não se curva a ideologia. Você não pode esperar que os fatos se adequem à sua interpretação deles. É o contrário, na verdade. Então, negar o risco da pandemia, negar o risco do vírus, negar o impacto que isso pode ter no Brasil e no mundo, é burrice. É tentar tapar o sol com a peneira. E uma coisa que o Atila Yamarino falou no Roda Viva, no último Roda Viva da segunda-feira, foi justamente isso. Ele disse que esse é um caso em particular que a realidade contesta as mentiras de maneira muito rápida. Você vem lá tentar negar a realidade e logo em seguida a realidade vem de não, não, aqui, olha, o negócio é sério, o negócio é grave. Muita gente vai morrer. Não adianta você querer negar isso, porque os fatos estão aqui, diante de nós. Basta ver os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos foi um país que demorou para tomar providências e agora os casos estão no espaço já. logo, em pouquíssimos dias, vai passar o número de mortes da Itália e da Espanha. Não dá para negar a realidade. Então, esse tipo de apoio mútuo entre diferentes posições políticas é fundamental para ultrapassar esse momento. E qualquer governante minimamente sensato, minimamente razoável, se uniria a isso, uma frente ampla. Mas não, o Bolsonaro vai na contramão. O Bolsonaro quer antagonizar os outros. Ele pensa sempre nessa guerra cultural. Você tem um caso crítico no Brasil agora, que é da pandemia, e ele está jogando o jogo da polarização política. O jogo da radicalização. O que é péssimo para ele. Ele só tem a perder nisso e ele vai perder. Eu espero, pelo menos. Ele vai perder no final. E depois, o João Dória, por essas críticas que foram surgindo posteriormente, fez uma coletiva ontem à noite e ele falou sobre isso. Então, ouçam o que ele disse. A morte não escolhe bolsonarista ou petista. E não esperem de mim que eu faça política em velórios. Eu tenho a obrigação e o dever, como governador do Estado de São Paulo, de proteger vidas, de defender as pessoas, de agregar, de somar, de integrar e pedir solidariedade. A hora não é de dividir. A hora não é de politizar. A hora não é de fazer ideologias. A hora não é de partidarizar. Muito menos odiar. Pessoalmente, embora eu discorde completamente do Dória e do Witzel, eu penso que esses dois serão os maiores ganhadores nesse processo agora. Porque eles tomaram medidas duras, drásticas em alguns sentidos, mas necessárias, e eles vão contribuir para evitar o pior. Então, isso vai ter um ganho político para eles. A aproximação com o Lula pode ser um erro para o Dória? Pode ser sim, pode ser sim, pode contaminar a imagem dele, pode dar munição para o bolsonarismo, mas é necessário. Tem o livro do Levitsky e do Ziblatt, que é Como as Democracias Morrem, e eles falam justamente isso. Para enfrentar a ascensão de governantes autoritários, extremistas de direita, governantes que querem destruir a democracia, o fundamental é uma frente ampla, que inclua a elite política e inclua a elite econômica. Que esses grupos se reúnam contra o autoritarismo. E esse foi o fracasso da eleição do Bolsonaro, porque você viu diferentes agentes políticos que evitaram apoiar o Haddad, por exemplo, evitaram apoiar a oposição, porque eles achavam que eles poderiam ficar em cima do muro. E ficar em cima do muro, naquele caso, foi permitir a ascensão do Bolsonaro. Você teve o Fernando Henrique, por exemplo, que evitou se pronunciar. O próprio Fernando Henrique que levou o Levitsky para o Brasil para uma palestra, falar sobre isso, como as democracias morrem. Você teve o Ciro Gomes que evitou se pronunciar, foi para Paris e não se manifestou em apoio ao Haddad. Então você viu muita gente que resolveu não fazer essa frente de oposição, não fazer essa frente mais ampla para evitar o autoritarismo, e perdeu. Todo mundo perdeu, no faço contas. Agora você tem um incompetente completo sentado na presidência lá, na cadeira, fazendo merda todos os dias. Ontem ele esteve na Jovem Pan, ontem seria o dia da live dele, live de quinta-feira, e ele fez essa live dele diretamente na Jovem Pan, que é uma rádio bolsonarista. Uma rádio defendendo o Bolsonaro. Claro, o Augusto Nunes, o covarde, estava, assim, despirocado na entrevista. Falando as neiras, dizendo que, além da pandemia, o Bolsonaro tem que lidar com o H1N1, que foi um legado do Lula. Cara, sinceramente, que sandice. Que sandice. Você vê como eles criaram esse fantasma do Lula, que não está no poder tem 10 anos já, gente. O Lula saiu do poder foi em 2010. São 10 anos sem Lula e ainda se ficam batendo nessa tecla. A Vera Magalhães também. São 10 anos sem Lula. Embora o PT tenha saído do poder em 2016, são 10 anos sem Lula e ainda tem essa imagem do Lula, de demonizar o Lula. Então, assim, é muito incrível. Como eu disse no começo ali, essa aproximação é importante porque não dá para menosprezar o impacto do PT no Brasil. Se a gente pensar nas eleições presidenciais, quando houve segundo turno, por exemplo, em todas as eleições o PT ou estava no segundo turno ou ganhou as eleições. Foi um partido que ganhou quatro eleições seguidas. Então, a base petista é muito forte, ela é muito consolidada, ela representa ali em torno de 20, 25% do eleitorado e qualquer candidato de esquerda ou de centro-esquerda dada essa dimensão do eleitorado petista, que é um eleitorado muito fiel, dada essa dimensão, esse partido de esquerda ou eles orbitam o PT, que é o caso do PCdoB, por exemplo, ou eles orbitam o PT ou eles têm que formar algum tipo de coligação, algum tipo de coalizão que envolva necessariamente candidatos ou partidos de centro-direita. Eu falei isso recentemente sobre o Ciro Gomes e os ciristas ficam indignados comigo, porque é necessário. Como o PT é um partido que acaba mordendo uma grande fatia do eleitorado de esquerda no Brasil, qualquer outro candidato de esquerda como o Ciro Gomes ou a Marina ou qualquer outro candidato que venha surgir na esquerda terá de fazer uma coligação com alguém de centro-direita. Terá de algum modo criar pontes com uma visão de sociedade e de mundo que não está necessariamente alinhada com a visão progressista de esquerda. Ou se alia ao PT ou se alia com os outros. Não tem caminho, não tem meio termo aqui porque é um segmento político já fechado com o PT ou com o Lula. Então o Lula, como disse a Vera Magalhães, não é um mero preso. Não é simplesmente um condenado. Ele ainda é um dos maiores líderes políticos da América Latina. E quando ele vai lá e sinaliza um apoio ao Dória nesse momento de oposição não apenas ao Bolsonaro mas ao vírus, ao modo como confrontar esse vírus, ao modo como lidar com essa pandemia, ele dá uma sinalização de que nesse momento pode haver sim uma frente ampla como eu publiquei aqui dias atrás também a Jandira Feghali falando sobre isso, de formar uma frente ampla contra o bolsonarismo. Ainda não havia ameaça do coronavírus, ainda não havia ameaça da pandemia. Então muita gente compreendeu que nesse momento é preciso ampliar as fileiras. Enfrentar o Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro por alguém decente lá, enfrentar a pandemia, não dá para negar a realidade e não dá para ficar o tempo todo polarizando o debate. Essa polarização foi o que levou o Brasil a essa condição agora. Até podem ligar que quem começou isso foi o PT e pode ser verdade, mas é necessário ao momento baixar o tom, tirar a lenha da fogueira aqui e começar a deixar o fogo se apagar. porque a polarização política ela causa um estrago tremendo. Porque, voltando aqui ao livro do Ziblatt e do Levitsky, Como as Democracias Morrem, essa polarização política ela leva a não entender o seu opositor político como um adversário político, como alguém que é uma visão que é igualmente legítima e que tem uma alternância no poder, mas leva a entender o opositor como um inimigo a ser destruído. E quando você tem isso, quando você veta a legitimidade política do opositor, isso é o começo de uma corrosão democrática. E o fundamental é entender que nesse momento em particular que é uma crise única, diferente de todas as demais que a gente já passou na vida, esse momento tem que estar além das ideologias, tem que estar além de posição política, tem que estar além de partido. Esse é o momento de fato de uma verdadeira coalizão, uma verdadeira frente ampla para todo mundo que é minimamente racional, sensato. Porque o contrário disso, a negação disso é a morte. Quero que vocês entendam isso. A negação dessa crise agora, a negação da pandemia é a morte. E aqui eu quero que vocês vejam o exemplo do Equador. Mencionei ontem esse caso. É um prenúncio do que pode acontecer quando governos não tomam medidas eficazes para controlar isso. O oposto de uma posição agora de confronto à doença é a morte. Não é derrota eleitoral, não é perda de poder, não é perda de assentos no parlamento, é a morte. E é claro que o Bolsonaro não entende isso porque ele é um governante que propaga a morte. Ele é alguém que propaga violência, ele é alguém que propaga mensagens de intolerância. Então, para ele, não causa nenhuma comoção a morte. Ele é alguém que deseja isso para os brasileiros, para o opositor político dele. Então, para ele, não faz diferença. É indiferente. Reforço aqui, é claro que se pode prejudicar o Dória, é claro que se pode manchar o Dória em relação, bem, ele está se aliando ao Lula, para quem é bolsonarista, para quem é dorista, para quem é, sei lá. Pode sim afetar de algum modo, mas esse não é momento para isso. Os brasileiros têm muito mais a perder ao tentar negar a realidade. E a entrevista ontem que o Bolsonaro deu para o Jovem Pan foi a coisa mais bizarra que você pode imaginar. Porque você vê ali o Bolsonaro continuando a negar a realidade, a negar os fatos, atacando governadores, prefeitos, atacando o Mandetta, dizendo que o Mandetta não tem humildade para reconhecer que ele é o presidente e que tem que acatar as ordens do presidente. Quando você vê o ministro da saúde, por mais problemático que ele seja também, porque o Mandetta também não é fluxo e cheire, por mais complicado que ele seja, você ainda vê o Mandetta tentando compreender a realidade e lidar com os fatos. Se no Brasil hoje você evitar o pior da pandemia, terá sido obra do Mandetta, terá sido obra de governadores e prefeitos. Não terá sido obra do presidente. Pelo contrário, ele tem agito no sentido contrário a isso, de destruição dessas medidas de controle. É criminoso o que ele está fazendo. É criminoso. E essa frente ampla para enfrentar agora essa crise também deveria ser uma frente ampla para enfrentar o Bolsonaro. E já tem acontecido, na verdade. Vocês já têm visto integrantes do PSL, integrantes do PSDB, do MDB, integrantes da esquerda, do PSOL, dialogando de um modo ou outro ali para tentar retirar o Bolsonaro porque ele é um perigo para os brasileiros. É um risco imenso. E é claro que não há uma comparação entre a conferência de alta Stalin, Churchill e Roosevelt com Doria e Lula. Não tem comparação, são coisas completamente diferentes, mas isso demonstra que em momentos críticos as diferenças podem ser postas de lado para você tentar um entendimento, para você tentar um caminho melhor. E esse é o grande valor da política, na verdade, quando você tem opositores em momentos de paz, buscando projetos diferentes e você tem aliados em momentos de crise. É preciso pôr de lado as diferenças nesse momento. É preciso entender que o inimigo é muito pior agora. É um inimigo invisível, é um inimigo que não tem ideologia, é um inimigo que vai nos matar se a gente não enfrentá-lo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse rolo de ontem, o Lula-Doria. Se você vê com bons olhos essa aproximação ali, bem, foi só uma troca de mensagem, na verdade, entre Lula e Doria. O que você entende sobre isso aqui? Sobre a posição da Vera Magalhães criticando isso, dizendo que é um erro político para o Doria. E se vocês viram ontem a entrevista do Bolsonaro para a Jovem Pan, essa rádio bolsonarista, o que vocês pensam sobre isso aí? Deixe aqui no comentário o que você pensa, deixe o joinha, assine o canal, assiste o não após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.